O que vocês vão fazer hoje? Hoje nós vamos maquiar a mamãe. Mas a mamãe não quer que a gente pinte ela como patatinha patatá. Ela quer. Só que nós só sabemos pintar como patatinha patatá. Só que hoje vamos tentar fazer bem bonito. Olha, que legal. Deixar a mãe bem linda, né? Nós vamos só pintar. Tá, vamos ver vocês vão fazer que tipo de maquiagem. Maquiagem pra trabalho, maquiagem daquelas que a mamãe faz, que a mamãe vai gravar os vídeos. Que tipo de maquiagem nós vamos fazer hoje? Você vai gravar os vídeos. Ah, então tá bom. Aquela maquiagem de quando eu gravo os vídeos. Então as séries querem fazer. Vamos ver então. Bora lá então, vamos começar? Então tá bom, eu estou inteiramente à disposição de vocês agora. Eu vou ver com esse aqui. Aqui. Eu vou passar o botão. Não tem que preparar a pele primeiro, gente? Ah, primeiro a pele. O que a gente faz primeiro? Ah, a pele. Eu acho que não é o batom e a sombra. Eu sei que é o que vocês preferem, mas eu acho que não é. Primeiro o que a gente faz? Prepara a pele, né? Usa o meu. Mãe, eu posso dar esse aqui, ó? Esse aqui, ó. Tá bom. Eu acho que vocês estão, tem que trocar o pincel. Ah, nós temos que trocar. Ó, esse aqui então, você, não é bem esse, mas dá. Pra você passar o corretivo só aqui, ó. Só na olheira, meu amor, tá? Isso, e dá a base no restante da pele. Tá bom, mas tá passando. Passa no outro? É, tem que tentar deixar a pele bem uniforme. Ai, mami, a minha mão tá quase ficando brilhando. Mas, mãe, eu já passei um rostinho no molho. É? Depois, então, tu passa mais. Mas, depois eu continuo. Depois que a pele estiver bem preparada, né? Então, depois eu vou continuar mais. Depois eu continuo. Eu acho que tá bom o corretivo, né, Nicole? Você passou nos dois já? Sim. Eu ainda preciso terminar a pele. Já passei nos dois. Ó, até é legal passar um pouco de corretivo, aquele corretivo de sombra, aqui, pra fixar melhor a sombra, né? Então eu coloco. Aqui, no lado? É, aqui na pálpebra superior, aqui em cima também, é importante. Ah, tá bom. Que daí vai fixar melhor a sombra, porque senão não fica aquela cor, a cor que tá na sombra, se você passar um corretivo na pálpebra, ela fica bem certinho a cor que é a sombra. Isso é não, não. A mesma coisa o batom. Se a gente passar um corretivo ou uma base na boca, a cor do batom vai ficar bem exatamente aquela cor que é o batom. E senão não fica aquela cor, fica diferente. No tamanho, então vai ficar com a cor. Então o corretivo, né, é muito importante, assim. Não somente pra corrigir, assim, as mangas, como também pra... Pra lágrimas? Pra fixar bem certo e ficar aquela cor que você escolheu. É que pra mim tá pálpebra saindo. Ah, tá. Falta pálpebra mesmo. Bom, eu não tô vendo muito o que vocês estão fazendo, mas eu confio no trabalho de vocês. Depois você pode olhar no espelho. Então melhor você ficar quieta pra gente. É, e daí você vai ter que se olhar no espelho. Tá bom. Tá ficando linda? A mãe, a gente ainda... Eu fico da pele. Ah, tá. Então tá bom. A gente ainda nem passou as cores. Ah, entendi. Esse aqui se precisa pálpebra. Hum, estou falando. Agora, agora, melhor é isso. Eu preciso pálpebra. Opa, estou fazendo. Eu acho que chega de base. Porque se passar muita base, fica carregado, fica pesado o aspecto, né? Pesado? É, não fica legal muita base. Então agora nós vamos parar, Nicole. Chega agora de base, tá, Nicole? Agora eu vou continuar o roxinho. Tá. Vai fazer a sombra roxa, então? Uhum. É? Eu ainda sou fininha no lado e eu ainda preciso levar de mais roxo. Mas eu confio em vocês. Eu sei que eu vou ficar linda. Pra mim falta o batom e isso aqui. Esse aí é o quê? Máscara de cílios. Ah, máscara de cílios. Pode segurar por enquanto? Eu ainda não passo o batom. Posso, eu seguro pra você. Eu acho que primeiro eu espero a mana passar a sobra pra depois passar a máscara de cílios. Ah, tá bom. Né? Eu passo o batom por enquanto, né? Por enquanto, tá bom. Um já tá pronto. Escolheu o que cor de batom não, amor? Sim. É esse aqui, ó. Ela escolheu o roxo. Um pink mesmo. Mãe, agora fecha os olhos pra terminar. É que esse batom é muito bonito porque daí fica bem forte. Eu até ia escolher roxo, só que eu pensei em escolher rosa. Porque toda menina gosta de rosa. Uhum. Uhum. Agora eu vou usar o verde fraco. Ó. Vamos ver. E é de o quê o verde? Ela é sombra? Sim. Ah. Porque aqui tem todo sombra. Ah, você vai misturar então o rosto com o verde? Não. Aquela, igual a mamãe faz aqui, a mamãe faz aqui mais escuro e aqui mais claro? Aham. Então o verde mais fraco eu vou usar pro outro lado. Tá bom. Eu posso usar aqui? É que pra mim falta só esse. Não. Depois eu deixo. Você quer fazer a minha sobrancelha com marronzinha igual a mamãe faz? Pode sobrar. Daí é aqui que tem o marrom. Pega o pincelzinho e faz assim ó só pra deixar bem. Esse é esse? Não, esse é com os olhos. Assim ó, esse ali tem que ter muito cuidado pra não render doido. Então a mamãe senão vai arder tudo. Então a mamãe vai ter que ficar com os olhos fechados. Fechados. Tá. Pra não se machucar. Mãe, tu abre. Tu abre aqui mãe. Abre. O outro olho é mais difícil. Por que meu amor é mais difícil você acha? O que é que daí não consegue? Daí é muito mais difícil. Ah. A sobrancelha tem que ser com esse aqui, é marrom. Eu faço assim. Ah, também? Não apertar muito assim, minha filha, tá? Só você estraga a batalha. Tá bom, e agora é... Deixa eu continuar. Tá. Isso aqui tem um brilho. Vou usar o rosa. Onde eu vou passar? Não, não rosa no nariz não, né? Eu não vou. Vou usar em outro lugar, tá? Tá bom, vou usar no outro lado. Põe ali, ó. Tem o roxo e tem... A mamãe eu coloco o roxo e o verde. Põe entre o roxo e o verde. Talvez pode ficar um efeito... Não aperta muito e não mistura uma cor com a outra. Senão mistura... Vai estragar minha maquiagem. Tá. Nicole, o brilho quer dizer que eu posso... Eu passei o marrom, tá? Então não faça onde que tem o marrom. Porque ali é onde que eu passei o marrom. Eu posso passar aqui o marrom? O marrom é só a sobrancelha aqui, ó. Ai, então eu vou pegar... No meio? Tu colocou, meu amor? Não. É só a sobrancelha pra definir, deneiar bem ela. Então agora eu vou fazer... Eu vou colocar o marrom no meio. Não? Aqui na pálpebra, né? Aqui na pálpebra. Então eu vou pegar a amarela pra colocar um pouquinho. Então eu vou pegar essa amarela. E agora eu vou colocar o outro lado. Pra colocar onde, amor? Do outro lado. E quando eu coloquei aqui... Licença, Nicole. Licença, senhora. Eu não vou conseguir colocar. Agora eu vou colocar rosa. Acho que rosa eu vou colocar aqui no meio. Bom. Acho que tá bom já, né? Mas mãe, nós não terminamos. Mas o que que falta ainda? Olha aqui! Vocês já não delinearam o mesmo, de dança? Acho que tá bom já. Deixa eu ver. Deixa eu passar essa aí? Claro. Deixa eu ver no espelho como é que tá? Tá, vai abrir. Ah, deixa eu colocar essa aí ali. Então, já tá pronto ou não? Acho que vou colocar um pouco de ouro. Eu acho que ainda não... Eu vou colocar ouro aqui, tá? Porque ele vai ficar bem brilhante. Eu vou agora continuar. Ei, cadê aquele pequenininho? Aquele pequenininho? Tá ficando muito bom. Eu acho que ele tá muito bom, assim. Nossa, qual é? É mesmo? Então, vamos agora continuar. Pra finalizar, então. Pra finalizar agora. Só um pouquinho aí. Não me erra. É. Só pra finalizar agora, então, né? Aham. Deu? Não. Mãe, a gente... Você viu que a gente ainda precisa fazer. Mais coisas. O que que tá faltando ainda, minha filha? Ainda algumas coisas. Algumas. Algumas. Acho que vou passar... Esse tá aqui no batom. Ah, não pode, né? Pode. Se tu quiser fazer bem os cantinhos, assim, é. Eu acho que vou passar... A mãe normalmente não usa, mas tem alguns... Maquiadores, pincelos, pincelos. Eu vou colocar. Pra delinear o lábio. Mas não de amarelo, né? Não de amarelo, não. A coberta vai colocar amarelo na minha boca. Não de amarelo. Eu passo a melhorar o batom e pronto. Daí tá pronta a maquiagem. Tá linda. Melhor o batom. Já tá lindo demais. Tá muito bonito. Tá bom. Só termina com o batom. Finaliza com o batom e deu. Cabelo. São as fotos. Nossa, que coisa. Amor. Amor, a gente é que eu quero colorir a mamãe. É como o que nós faz em nossos desenhos. Amor, a gente gosta mais é de couro. Ainda mais com maquiagem. Primeiro vai ter que passar com o coraçãozinho e depois no meio, vai assim como se passa o batom. Aí fica perfeito. Daí fica perfeito. É, ficou perfeito esse batom. Eu acho que eu escolhi o certo, porque esse eu escolhi o mais máximo. Mas meu amor, eu acho que para fazer esfumadinho não é esse pincel ali não, esse ali é pincel de pó. Acho que vou passar douradinho. Para esfumar esse aqui que a Niki tem, esse ali é para esfumar bem. Fala para esfumar. Esse aqui você tem. Esse aqui vai ter que passar o outro. Então uma esfuma um olho e outra o outro, tá? Só esfumar um e depois o outro. Aí a Júlia faz o outro. Uma faz um olho e a outra. Eu já fiz nos dois. Então tá ótimo. Então agora finalizamos a maquiagem. Verde? Sim. De cor e eu ainda não tenho nada para fazer ainda. Sobrancelhas. Por enquanto ainda não tenho nada. Sobrancelha verde? Sim. Pronto. Então elas lançaram moda, gente. Sobrancelha verde. Bom, eu não sei o que vocês acharam, né? Dão ali um parecer. Né, ó. Tá perfeita a maquiagem? Sim. Se eu sair por aí assim eu vou arrasar. Né? Uhum. Vai? Então tá bom, gente. Então é, tá bem legal mesmo, ó. Elas fizeram aqui o cantinho mais escuro, aqui mais claro, ó. Né? Passou, delineou bem aqui a boca, ficou um bocão, né? É, a pele. Tá bem legal. Eu gostei, muito obrigada. Deixa eu dar um abraço em vocês. Obrigada pela maquiagem perfeita, maravilhosa. Não precisa do meu pincel. É só por... Queria o dia inteiro. A gente quer maquiar a mamãe. Né? Um abraço em mamãe, então, aqui. Obrigada, tá, meu amor. Tchau. É só porque eu quero sair de costas. Zu, 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 zu do meu amor da minha vida. Obrigada, tá? É, mãe. Vou botar um batomzinho com o removedor e tirar, né? Agora a mãe tirou, a mãe já tirou. Mas olha, o olho tá bem perfeito, né? O olho foi... É. E o batom também tá bem perfeito. Eu acho que esse... Esse pink aqui tá lindo, né? Olha só qual é a cor, ó. Ó, essa cor é a cor do maçã da mamãe, ó. Né? Uhum. Ficou lindo, né? Se vocês vão querer passar este aqui, podem passar, porque é bem bonito. Ah, esse vai passar. Uhum. Ah, e também tem mais outro. Eu gostei mais deste aqui que tem dentro. Boa, abre pra vocês? Sim. Ele é meio ruim de abrir, né, meu amor? Uhum. Ainda mais que eu sou suado assim isto. É tons mais terrosos, né? Ó, esse aqui, mamãe, gosta muito. É. Eu até passei muito douradinho, ó, nos olhos, pra ficar bem brilhante, bem brilhante. Tipo, olha só, esse aqui é espelho e esse aqui também é espelho. Como é que é o lance aí, Nicole? É que, ó, eu resolvi passar muito amarelo nos olhos só pra ficar bem brilhante. Hum. E tipo assim, olha, esse aqui é espelho e esse aqui também é, e aqui, e aqui é cor e aqui também é cor. Tipo, olha só, aqui tem um pincel que veio com a embalagem deste aqui. E este, e este, e este pincel veio com este. É a paletinha. E lá tem os outros pincéis, né? Uhum. Explica como é que é esses pincéis e pra quê esses pincéis? Esse aqui é só pra passar aqui, ó. Uhum. Ah, é na pálpebra, né? Uhum. Pra espumar o olho, né? Uhum. E esse aqui é só pra passar aqui, ó. E, ó, esse aqui é só pra passar aqui. É, é o delineador, a máscara de cílios, né? Uhum. Uhum. Ó, eu vou mostrar pra mamãe assim. Aí, ó. Ótimo, bem assim. Ó, Júlia, mostra como é essa aqui, Júlia. Essa é uma base. Aham, que é o que a gente passou aqui no rosto da mamãe. Pra preparar a pele, né? Uhum. E, ó, esse... Eles disseram que essa cor ali era perfeita pra mim. Ó, esse aqui é só pra passar aqui, ó. Eu vou colocar um pouquinho aqui pra mostrar, tá? É o que esse ali? Isso aqui é... Coratite. É o que esse aí? Coratite. E, ó, esse aqui é mais... Ah, eu preciso... É esse. Ó. Esse aqui mais é só pra colocar aqui e depois passar aqui, ó. Não, aqui, ó. Pertinho do olho. Isso, pra tirar orelhas, né? É que, ó, tem orelhas. Esse aqui é bom pra tirar. Pra tirar o quê? 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 Você vai falar que é bom pra tirar, mas tirar o quê? Esse ali é bom pra tirar o quê? Orelhas. Mas acho que a Nicole não tava dizendo essas. Qual a outra, Henrique? O quê? Pra tirar. Ó, se tem uma coisinha aqui que você não gosta, daí é só passar isso aqui. Corretivo, né? Pra tirar? Olheiras. Olheiras. Ah, tá. Olheiras. Ai, querida. Daí é só vai ter que passar assim. Nossa. Eu tô ficando mais bonita ainda agora, né? Elas tão fazendo mais um pouco. Outra maquiagem. Outra maquiagem. Pronto. Agora... Tá bom, né, gente? Porque eu tô muito linda já. Então... Se continuar maquiando fica demais, né, gente? Fica muito linda. Então, já tão linda o suficiente. Gente... Muito bem. Obrigada, meus amores. Não, só que... Agora vamos fechar as maquiagens. Outro dia, se vocês quiserem elas... Eu deixo elas maquiadas de novo. Ou então, se vocês quiserem, elas podem... Elas se auto maquiar. Também é legal a ideia, né? É? Então, tá bom. Manda beijo pra galera. Beijo, gente. Obrigada aí. Eu estou muito ocupada. Eu também depois vou estar muito ocupada. Então, tá aqui a minha maquiagem, gente. Ó, deixa eu aproximar aqui. Ó. Bem legal, né? É que nós fizemos muito. Muita maquiagem. Minhas maquiadoras fragiletas arrasaram. Né? Arrasaram.